Jotas de Ames, áudio e vídeo E todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser E hoje eu sou teu homem, sou minha mulher E todo esse tempo nosso chegou Aliás, só não perdeu um brinco nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode cantar comigo pro que bem vier É, é, é Eu e você já tava escrito na arte Estrelas e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu falei dele, desculpa, rola E olha onde que a gente chegou E num lugar que todo mundo convidou Sempre falei, seja o que Deus quiser E hoje eu sou teu homem, sou minha mulher E todo esse tempo nosso chegou Aliás, só não perdeu um brinco nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu e eu e você já tava Eu e você já tava Eu e você já tava Jota Jamis, áudio e vídeo Eu e você já tava Vem, 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 vem O coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu A vida que não mereceu Agora vem me procurar E o depois de me atar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo homem Vai chegar no que é melhor pra mim E salve o amor Te desprezo Ou também valorizou Desde meu tempo Quando eu te amei Eu confi Mas encontrei Quem gosta de mim Me ama Quem gosta de mim E me ama Quem gosta de mim Me ama Quem gosta de mim E me ama O coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Desce esse medo a quem não mereceu Agora vem me procurar E o depois de me atar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo homem Vai chegar no que é melhor pra mim Salve o amor Que desprezo Ou também valorizou Desde meu tempo Quando eu te amei Eu confi Mas encontrei Salve o amor Que desprezo Ou também valorizou Desde meu tempo Quando eu te amei Eu confi Mas encontrei Quem gosta de mim E me ama 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 Chama Olá pessoal Meu patrão Doutor Francisco Galera De bolsa Chapéu com nós E quero abraço Boa demais Boa demais Boa razão Boa razão Boa razão E aí que mais na sécula Boa razão Delírio do favor Vai lá no piseiro E na youtube Boa na voz Jota Jamis Áudio e vídeo Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Hoje tem forró Tem piseiro Hoje toda Quero ver você dançar Dança, dança, hoje tem forró, tem piseiro A chazinha marinha até hoje arraiar Chama, chama elas que elas vêm Coloca o forró e bota ela pra dançar Chama, chama elas que elas vêm A loura e a morena até hoje arraiar A loura, a morena e a ruiva 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 Hoje tem forró, tem piseiro Se toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro A chazinha marinha até hoje arraiar Chama, chama elas que elas vêm Coloca o forró e bota a gana pra dançar Chama, chama elas que elas vêm A loura, a morena e a morena até hoje arraiar A loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e a ruiva A loura, a morena e 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 a ruiva